Oi gente, boa tarde. Olha o ano até que enfim começou. E você, já começou 2023 cheio de conta pra pagar? Fique agoniado não, porque a gente vai trazer aqui a educadora financeira Thaís Clímaco pra dar todas as dicas pra você. E vamos falar também de saúde. Já gerou no carnaval? O clínico médico doutor Alexandre Lira vai dar umas dicas bem especiais. E você tem vontade de empreender? Que tal dicas preciosas com quem entende muito de negócio? Aqui comigo, Tiago Careca. E tem lanche especial pra você fazer hoje à noite. Vamos preparar um cachorro quente delicioso. Então fica aí que o nosso tempo com você está começando agora. Oi gente, olha, que bom poder começar o sempre com você assim, viu? O ano mal começou e a gente não para de pagar a conta, não é mesmo? É escola de menino, é IPVA, é IPTU. Mas olha, não se aperrei não que hoje a gente vai trazer uma solução pra você que está nos acompanhando. Porque eu tenho a alegria de receber ela que é educadora financeira, minha amiga de longa data, desde o tempo de escola. Thaís Clímaco, que alegria ele ter aqui. Olá. Seja bem-vinda ao sempre com você. E me diga, tem solução? A gente pode começar o ano aí sem agonia. Tem solução sim. Prazer a quem está em casa. Bom, primeiro ponto. Vamos direto para as dicas aqui. Primeiro ponto é você entender qual o movimento que você está na sua vida financeira hoje. Então, é a clareza dos seus números. Eu sei que, como você falou, teve IPVA, teve IPTU, pra algumas pessoas ainda vai ter. Teve matrícula escolar, teve o carnaval. Foi isso, né? Então, a partir de agora, como é que está a minha vida financeira hoje? Porque o que já passou não tem mais o que resolver. Então, é olhar para os seus números de agora pra frente. E a partir disso, começar a fazer o seu planejamento financeiro. Dá até um medo, né? A gente fala de planejamento financeiro. Dá até um medo. Realmente, eu lhe confesso, não sou amiga dos números. Não sei lidar bem com eles. E aí, como é que pode? Uma pessoa como eu, né? Que só sabe gastar. Como é que a gente resolve? Tá. Planejamento geralmente assusta. Pensa no planejamento como uma visualização. Eu vou olhar para os meses seguintes da minha vida. Abril, março e assim em diante. E vou visualizar como que eu vou gastar o meu dinheiro a partir desses meses. Entendeu? Então, o planejamento é isso. Quando você vai fazer uma festa, por exemplo. Você pensa, quantas pessoas vão ter naquela festa? Qual é o buffet? Ah, qual vai ser o local? Então, você visualiza o que vai acontecer. Então, na sua vida financeira, embora você esteja em fevereiro. Você está em fevereiro e está olhando para março, para abril, para junho, para dezembro. E visualizando tudo o que você vai escolher fazer com o seu dinheiro. Porque é uma escolha. Sim, sem dúvida. E o que você falou, né? Ah, não gosto de matemática. Que é uma resistência muito grande. Dominar as finanças não tem a ver com matemática. Dominar as finanças tem a ver com autoconhecimento, com hábito e com comportamento. Então, eu particularmente não sou de exatas, né? Eu sou de humanas. E mesmo assim, eu domino a minha vida financeira. E o que é que não pode, de jeito nenhum, faltar dentro de uma casa? Você aí, que está nos acompanhando agora, botou a mão na cabeça. Nossa, Liz, eu estou igual a você, né? O ano mau começou. Ou de fato, está começando agora, depois de carnaval. Mas o que é que não pode faltar? Eu vi que você trouxe aqui umas dicas especiais para a gente. Então, vamos aí ajudar também a mim e quem está em casa. Pronto. Então, você vai pensar na sua vida financeira como se você tivesse vários potes. Potes imaginários. Ou eu trouxe aqui envelopes que podem auxiliar. Então, você pensa o seguinte. A alimentação é um pote. Lazer é um pote. Saúde é um pote. Então, ao invés de, terminou o mês, eu vou lá e anoto tudo que eu gastei? Não. A partir de agora, eu olho para esses potes e defino quanto eu quero, quanto eu posso e quanto eu devo gastar em cada um desses itens. E aí, se você fica com dinheiro, embora hoje todo mundo parte, né? Praticamente só usa PIX. Mas se você estiver muito desorganizado ou endividado, você vai fazer o movimento de sacar realmente o dinheiro. Então, você vai colocar aqui. São 500 reais para alimentação, 500 reais para lazer. Então, vai tirando o dinheiro de dentro do envelope e vai gastando de acordo com o que você definiu como meta. Taís, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso tempo com você, por trazer dicas práticas que a gente pode, a partir de agora, começar, de fato, uma vida com muito mais responsabilidade e consciente das nossas finanças. Obrigada de coração. Obrigada. Volte, viu? Você que está aí. Preste só atenção no recadinho que eu tenho especial para você. Gente, olha, quando o assunto é compras e lazer, o Parque Shopping não para de surpreender. Depois de um 2022 cheio de novidades, como a Cárteles, a Yukon, Usa Xus e do Servimed, 2023 começa com mais marcas inéditas desembarcando aqui no nosso estado. A Vivara Life, que é focada no público jovem, já chegou ao piso L1 e vem muito mais coisa boa. A Bacro de Latte, famosa gelateria italiana, e também a Sephora, badalada à rede de cosméticos francesa, trazendo mais de 120 marcas, como a Fenty, da cantora Rihanna, chegam ao Parque Shopping nos próximos meses. E o mix do shopping contará ainda com grifes como a Jorge Bischoff e a Santa Lola, além da Imaginário com seus objetos super criativos. O público ganha também versões renovadas da quem disse Berenice, da L'Occitane. É o Parque Shopping cada vez mais moderno e mais completo para você. Oi, gente, olha, seja para relaxar ou para tomar aquela ducha assim, para ficar bem de boa, um banhozinho quente é sempre bem-vindo. Eu lhe confesso que independente de dias de verão, eu sou aquela que adora um chuveiro elétrico. Mas será que eles são mesmo vilões numa casa? Para esclarecer todas as nossas dúvidas, aqui comigo mais uma vez, Carlos Moraes, ele que é gerente de relacionamento da Equatorial. Carlos, me fala um pouquinho desse bichinho que eu amo tanto. É, Liz, o chuveiro, ele chega a ser agradável, mas tem um impacto grande na conta de energia. Então, principalmente no verão. Verão é momento de temperaturas mais altas, usar a água numa temperatura mais fria. Regular o chuveiro é fundamental. Então, na posição verão, economia de até 40% da sua conta. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa, o tempo. Tem uma turma que vai tomar banho no chuveiro e fica pensando em alguns problemas. Então, vamos ser rápidos no uso do chuveiro elétrico. Ainda é indicado, por exemplo, a gente vai, usa um pouquinho do chuveiro, desliga, passa o sabonete, o shampoo depois liga novamente. É uma dica bacana? É, aí é uma dica de segurança. Sempre que for movimentar o chuveiro em termos de regulagem de temperatura ou mesmo para se saboar, desliga a transmissão. Quando você desliga a transmissão do chuveiro, você corta a corrente elétrica que aquece a água e você usa o chuveiro com mais segurança. Em hipótese nenhuma, deve-se mudar a temperatura do chuveiro com a transmissão ligada. E qual, já que a gente está falando de segurança, né? O que mais a gente pode garantir de segurança também na instalação, na manutenção? Lembrar que o chuveiro deve ser instalado por um profissional. Não se deve tentar fazer qualquer emenda ou ajuste na resistência do chuveiro. Cada chuveiro tem uma resistência específica, deve ser comprado conforme essa resistência e toda a manutenção de qualquer equipamento, principalmente equipamento como o chuveiro, deve-se desligar a chave geral do disjuntor para ter mais segurança. Ó, e o chuveiro tem que ter aterramento, tá? Tem um fiozinho verde no chuveiro que é o aterramento. Ele é fundamental porque em caso de curto-circuito ele vai conduzir a corrente não para descarga no corpo da pessoa ou quem estiver manipulando nas partes metálicas do chuveiro. E para quem está em casa agora e tem criança, qual que é o alerta também que você deixa em relação ao uso do chuveiro elétrico? É, principalmente crianças. Chuveiros, eles têm chave de regulagem. Então, essa chave de regulagem só deve ser feita pelo adulto. O adulto deve acompanhar o banho de crianças e adolescentes para evitar o acidente. Carlos, muito obrigada por mais uma vez trazer esse conteúdo de muita qualidade para a gente porque é equatorial e o Sempre Com Você são sempre mais energia para você. Tem muito mais dicas da equatorial para você já já. E tem mais Sempre Com Você. Olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre saúde. Você exagerou no carnaval? Preocupa não que vai ter dica especial com o especialista. E vamos falar também sobre empreendedorismo. Você quer empreender ainda esse ano? Se liga que você vai gostar do que a gente vai trazer aqui também. Fica aí com o Sempre Com Você. Volta já já. De volta com o nosso Sempre Com Você. E olha, você exagerou esses dias? Comeu muito, bebeu muito, ficou muito exposto a ir ao sol, praia, piscina, não dormiu direito. Pois é. Todo mundo, eu sei, que exagerou um pouquinho ou muito agora no carnaval. Mas olha, fica agoniado não, porque a gente trouxe aqui ele que é clínico médico, doutor Alexandre Lira, pra nos ajudar. Doutor, tem solução aí pra esse povo que exagerou um bocado nesses dias de folia? Boa tarde, gente. Claro, tem solução. O ano tá começando agora, né? Fevereiro, pós-carnaval, tem sim, tem solução. A gente tem que cuidar muito da saúde aí nesse ano que tá começando aí. E aí, o que é que pode fazer quem tá em casa agora, né? Que botou aí a mãozinha na consciência e diz, realmente, eu exagerei. O que é que eu posso fazer? A gente tem que cuidar, principalmente, da nossa alimentação, né? Bastante hidratação, caprichar nos sucos, água, água de coco, bastante alimentação balanceada com frutas, legumes, da preferência peixes e carnes brancas. E quem tomou demais uma bebidinha, né? Quem bebeu demais, o que é que pode fazer agora? Tá ali, tá aqui nos assistindo, tá ali de ressaca? É, quem exagerou na bebida alcoólica, realmente, tem aquele cuidado durante, porque desidrata bastante, a bebida alcoólica desidrata a gente, então a gente tem que ter bastante cuidado com o calor que a gente vive em Maceió, muito abafado, muito quente, a praia, o sol. Então, são fatores que levam a gente à desidratação, então a gente tem que caprichar bastante na hidratação, seja com água, água de coco, suco da fruta, à vontade. Doutor, e pessoal que não dormiu, né? Foram muitos dias aí de folia, muitos dias de festa, mas o ano realmente precisa começar, segunda-feira todo mundo vai voltar à sua rotina normal, ainda dá pra recuperar o sono ainda nesse sábado? Dá, dá, vai recuperando aos pouquinhos, a gente tem reserva, vai recuperando aos pouquinhos, caprichando no sono, descansando bastante, reforçando a alimentação sempre leve, balanceada, e é isso, consegue recuperar de boa. E quem tem, assim, algum problema gástrico, alguma coisa, né, intestinal, o que é que pode fazer agora em casa? Ainda tá se sentindo um pouco indisposto, o que é que ainda pode fazer? A gente sabe que sempre esses exageros vão acarretar sobrecarga no estômago da gente, né, na nossa parte gástrica, tanto do intestino, quanto do estômago, então sempre procurar tanto balancear a alimentação, como procurar ajuda médica também, caso precise de um inibidor, de um remédio para gastrite ou para diarreia, no caso dos probióticos, a gente consegue ajustar também isso com alguns remedinhos que são indicados nesse tipo de patologia, de doença, né, de caso. Doutor Alexandre, muito obrigada por ter vindo aqui no Sempre Com Você, eu espero que você que tá aí em casa possa usar dessas dicas pra ficar ainda mais feliz aí no seu finalzinho do final de semana e começar o ano quando você merece, doutor, muito obrigada. Imagina, imagina, eu que agradeço. Pois é, o ano realmente começou e você que tá aí do outro lado tem vontade de ter seu próprio negócio? Hoje a gente vai trazer aqui um cara que entende muito de empreendedorismo, de qualidade de vida e sobretudo de motivação. Ele, que eu tenho orgulho de dizer que é meu compadre, hoje roda o mundo inteiro levando a sua história de vida como uma palestra pra incentivar empreendedores. aqui comigo, que alegria, o meu compadre, Tiago Careca. Seja bem-vindo ao Sempre Com Você. Obrigado pelo convite, feliz demais de estar aqui motivando, inspirando as pessoas. E aí, vamos falar pra quem tá em casa agora e que quer empreender. O que é que você diz a essas pessoas? Eu sempre falo em não ser imediatista. É que muitas pessoas, sejam elas empreendedoras ou tá no emprego, não vê o resultado de crescimento rápido que é que faz que existe. então é primeiro não ser imediatista e procurar conhecimento na área de empreender ou se você tá trabalhando em alguma empresa. Porque muitas pessoas não crescem por isso. E aí começam a reclamar, mas você, o que é que tá fazendo pra crescer na vida pessoal e profissional? Nada, Careca, não vai crescer. Eu sempre falo em estudar. Eu estudo tudo relacionado ao meu negócio, estudo tudo relacionado a pessoa, família e venham fazendo isso com outros empreendedores e a gente só vem crescendo. Pois é, são mais de 20 anos aí atuando à frente das suas marcas, dos seus sanduíches e hoje, ultrapassando os horizontes do Brasil. Você que esteve em Harvard com sua palestra, como é que você se sente hoje levando toda a sua história, toda a sua bagagem como empresário pra outras pessoas que também querem seguir o mesmo caminho? Orgulho de ser alagoano, amo demais a nossa Alagoas e fiquei feliz demais que eu estava em um evento palestrando e quando eu desci do palco, uma pessoa chamada Lilia Maceske, que é inglesa, gostou da palestra e disse, quero contratar você pro meu evento lá em Boston, dentro da faculdade de Harvard. Então, feliz em representar a nossa Alagoas, feliz também em saber que estou fazendo a diferença na vida das pessoas, a minha história te inspira, a tua história me inspira e a gente aprende um com os outros, ninguém é melhor do que ninguém e a gente vai assim aprendendo e dando aula que é uma verdadeira palestra que se chama de aula. Verdade, e hoje você roda o mundo conversando com jovens, meninos muito novos que ali ainda na escola, mas que você leva isso como também pra grandes empresários, pessoas que já estão atuando no mercado há anos, assim como você. e como é que você coloca isso na balança e percebe que essa sua vida realmente impacta também na vida deles. Falar rapidamente sobre as palestras, tudo o que eu faço é de coração, tudo o que você fizer faça de coração e tudo vem em troca sem você esperar. Eu comecei palestrando em faculdades, colégios públicos e privados em Maceió, a convite, gostei, comecei a palestrar nas comunidades carentes, de coração, e aí lá na frente chega uma empresa, me contratou, vou morar em São Paulo a partir do dia 28 de fevereiro pra palestrar e incentivar seja o pequeno ou o grande. Eu fui em um evento lá no hotel bem famoso em São Paulo, fui contratado pra palestrar nesse evento, onde as pessoas pagavam 21 mil reais por pessoa pra passar três dias dentro desse evento. e eu me senti pequeno diante dessas pessoas. Muitas pessoas que estão nos assistindo se acham pequeno diante de outras pessoas e perdem a oportunidade de crescimento na sua vida por se achar pequeno. E eu me achei naquele dia pequeno em palestrar por uns empresários que faturavam acima de dois milhões e estavam pagando 21 mil pra estar lá dentro. Palestrei. No outro dia o dono do evento mandou uma mensagem pra mim. Monstro, quero contratar você todos os meses estar no nosso evento. E aí gostaram, se você tiver a nota 9.8. Que legal. Bom, tô até lá hoje nesse evento todos os meses tô lá e venho crescendo motivando e inspirando seja pequeno seja grande. Como eu falei todos nós somos iguais não há diferença. Verdade. Então eu queria aproveitar a tarde desse sábado e pedir que você deixasse uma mensagem direta pra você que tá nesse momento aí sentado no seu sofá com a sua família e que tem no desejo do seu coração a vontade imensa de ter o seu próprio negócio. Meu compadre careca não posso deixar você ir embora aqui sem deixar esse recado pra quem tá em casa. Vou falar dois recados rapidinho. Por favor. Antes de montar o seu negócio estude bem o bairro a região a cidade veja se ele é bem-vindo pra aquela população aquele bairro estude mil vezes antes isso procure estudar procure conhecimento nessa área e outra quer crescer na vida fica rodeado de pessoas que pensam em crescimento se reúnam com pessoas pra conversar sobre felicidade network crescimento na vida não se reúnam com pessoas pra falar de outras pessoas pessoas que se reúnem com pessoas pra falar de outras pessoas são pessoas medíocres perdedoras que não crescem na vida e a única forma que ela se sinta superior a você é te apontando o dedo não seja essa pessoa seja de pessoas prósperas próximas e tenha certeza que você vai crescer e também não fique reclamando pelo amor de Deus problema todos nós temos eu tenho lixo tem todos que estão aqui tem basta a gente focar na solução que solução tem cheiro no coração de todos vocês muito obrigado por estar aqui sempre com a gente tenho muito orgulho de ser da sua família de ter você como padrinho do meu filho e de poder trazer aqui pra você a sua história obrigado obrigado também cheiro peço gente no próximo bloco tem mais sempre com você vocês estão pensando que eu vou deixar ele embora não pelo menos pra degostar ele vem porque a gente vai preparar sabe o que um cachorro quente é uma solução bem prática pra o sábado à noite como ele bem chama como eu faço de passa a morte fica aí que eu sempre com você volta já já de volta com o nosso sempre com você e olha chegou a hora mais deliciosa do nosso programa porque é aqui dessa cozinha que eu vou preparar uma receita bem prática e rápida que você vai amar pra fazer agora o sábado à noite vai ser a solução do seu pós carnaval a gente vai preparar aqui um cachorro quente delicioso a moda da minha mãe vou te confessar uma coisa eu tenho alergia a salsicha e a mãe inventou um cachorro quente aí baseado nos cachorros quentes famosos de uma loja grande de departamento e ela fez o cachorro quente americano de um jeitinho bem delicioso que você vai aprender a fazer agora os ingredientes são bem simples você tem aí na sua geladeira e você acompanha também na nossa tela agora enquanto a gente espera o fogo fazer a parte dele eu lhe convido a visitar um lugar que entendem muito da sua casa gente como é bom ter com quem contar né como é maravilhoso ter uma loja assim como a Paragominas sempre com você na Paragominas você encontra tudo para a sua casa para construir para reformar para decorar para ambientar para pintar para iluminar tudo o que você precisar conte com a Paragominas são mais de 35 mil itens espalhados numa área com mais de 2 mil metros de uma loja que resolve tudo da obra ao reparo da utilidade essencial para a rotina a aquele item indispensável nos momentos de lazer é muito espaço até para estacionar é muita praticidade até para pagar você parcela em até 10 vezes super fácil uma loja que entende de construção de reformas de conserto e de mais um monte de coisa mas que entende muito mais entende da sua casa Paragominas Home Center está assim sempre com você repara que eu ainda não coloquei a salsicha esse era o grande segredinho da minha mãe justamente para que não escorra aquela água tinta mesmo da salsicha então por enquanto vai cozinhar assim todos os legumes e aí a gente vai tampar deixar que o fogo fique fazendo a parte dele depois a gente acrescenta as salsichas cortadas de uma forma bem diferente e agora que está assim nessa textura com o caldo bem grossinho é a hora de acrescentar a salsicha a manhã cortava exatamente assim pedaços maiores uma salsicha dividida em duas que aí eu não corri o risco de comer a salsicha por engano já que me dá alergia e aqui ela vai tirar menos a tinta vai sair menos a tinta da salsicha e aí pronto deixa só mais uns 10 minutinhos e já está pronto o nosso cachorro quente da Rosa Maria lembrando que essa e todas as receitas do nosso sempre com vocês estão disponíveis toda segunda-feira no nosso blog do TNH1 basta acessar esse QR code que está aparecendo na sua tela agora agora sim prontinho olha que bichão bonito e agora chegou a hora de preparar o nosso cachorro quente como minha mãe fazia exatamente assim com pãozinho francês vou preparar aqui logo dois para receber meu convidado ilustre e meu compadre careca e a minha versão era assim só as verdurinhas bem grandes só o molho mesmo que ela usava aqui dá para pescar bem a salsicha e colocar só tomate cebola pimentão coentro pimenta ser feliz agora sim sanduíches prontos montados eu vou receber vem meu compadre para cá por favor se sirva esperando por este momento brinde arroz agora top é bom gente é uma delícia fácil tá bom aí top e desse jeitinho aqui nosso sempre com você deste sábado vai ficando por aqui desejando a você uma tarde maravilhosa um domingo incrível e que a segunda-feira comece com gosto de ano novo boa semana para vocês um beijo carinhoso e até a próxima tchau 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 tá bom top é uma delícia e aí o seu físico foi com esse passaporte com seu coração do meu alemão subadinho eu não tomei remégui hoje eu não tomei remégui hoje foi na armada e um chuchuchão é importante vai segurar a altura era aí fica assim não fica à vontade o meu cunhado